Fala galera do canal Cibit SBRN, que bom com vocês? Galera, esses dois aqui é de felicidade É... Mousibit água quente hoje amanheceu melhor É que é mousibit velhão, né? Saem de muda aqui já Ah, tô fazendo um manejo com ele já E... Galera, já que a água quente ficou melhor Eu vou folgarmos 4 cibit uma vez Que foi a promessa que eu vi pra vocês aí E eu vou começar a partir da manhã Terça-feira Ao menos ele folgarmos 4 cibit uma vez Tá mostrando vídeo de água quente, né? Ele hoje amanheceu cantando, graças a Deus Não tá naquela pegada, não tá no ritmo dele normal não Durante o dia Mas, graças a Deus, é... O que importa é que tá com saúde, né? Fazer cantar no asfalto Cês sabem que eu consigo fazer isso E vocês também conseguem, galera É só querer E quero agradecer a cada um de vocês Pela mensagem positiva que foi lá no último vídeo lá Tava muito triste naquele vídeo Pode até acertar pela minha voz já no vídeo Que eu tava triste demais Eu não tava nem um pouco animado Quando eu vi ele comer um pouquinho Me dá aquela felicidade lá no vídeo Beleza? E se não viu esse vídeo Vem aí no link da descrição Tá aí embaixo aí Vou subir que água quente Tá quase morrendo ontem Mas, graças a Deus Já apareceu mais disposto hoje Tô muito feliz Feliz de verdade E é isso aí, galera Se inscreve no canal Se inscreve Deixe seu like O canal se inscreve no canal Que ajuda vocês Vocês me ajudam Sobre o sorteio Sobre o sorteio Foi show de bola Troquei dados inscritos já Tô me organizando Pra enviar os prêmios E é isso aí, né? E é isso aí, galera Aqui tá velho Saindo de muda aqui Fiz o maneiro de conhecimento Direitinho da muda Se você quer saber Como é que eu fiz Porque já sai de muda Assim já É só deixando os comentários Embaixo aí Como é que tu fez aí Se você quiser assim Que eu tava fazendo Logo um vídeo aí Pra vocês aí Explicando, né? Como é que faz Pra você me dar Sair de muda Desse jeito aí Cantando Beleza? E no mais é isso aí, galera Vou fazer um vídeo Mostrando vocês aí Água quentei agora Agradecer o carinho De cada um de vocês As mensagens que vocês mandaram Pra mim Foi show de bola Gostei A palavra de incentivo Me animou mais E graças a Deus Um ex-domo de água quente Vou falar comigo Me passou umas dicas E eu fiz com ele lá E ele ficou melhor Beleza? Tamo junto, galera Obrigado pelo carinho De cada um de vocês De coração Tamo junto Sim, outra coisa Segue lá no Instagram Do canal CibicidaRN O Instagram Agora no canal Tá no Instagram Pra procurar lá CibicidaRN Oficial Beleza? E tamo junto aí Com um patrocinador aí Rural Center Aqui de Canguaretama A casa da ração Que tem de tudo Pra sua ave Pra seu pet E para os seus animais Que lá tem de tudo Até pros seus cavalos Vaquejados Beleza? Tamo junto, galera Deixa eu filmar aqui De pé de vocês Apesar de eu Tá com a saúde boa já E aí, ó Tamar aqui Passarinho estranho Se alimentando bem Direitinho E eu tô feliz demais Por isso Muito, muito feliz mesmo Agora só foguia ele, galera Quando ele esfriou Enfriando de verdade Agora só focar em foguia ele agora Junto com os outros A partir de amanhã E é porque vai ter conteúdo Pro canal, né Pra saber que ele saiu dessa, galera Tamo junto aí Obrigado pelo carinho De cada um de vocês, né Se inscreve no canal Se inscreve Deixa o seu like No canal Se inscreve aqui Eu quero agradecer com vocês Vocês me ajudam Muito obrigado aí, galera Pelo carinho Tamo junto Tchau Tchau